Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser muita roupa para dobrar, muita, muita roupa para dobrar. E a organização da casa, vou fazer o almoço, vou mostrar para vocês também o nosso almoço que eu vou fazer, mas agora de manhã eu vou pegar, limpar, vou dobrar essa roupa, vou mostrar para vocês o dobrando e depois vou fazer o almoço, também vou mostrar para vocês. Pessoal, vocês não liguem? Eu tentei fazer um delineado, ficou bom? Não. Misericórdia, gente, ficou muito estranho, mas é que eu não estou acostumada, acho que com o delineador faz horas que eu não uso. Ah, mas está tudo bem. Tem aqui para organizar, o notebook está lá, desaparecendo como sempre. A cama já está arrumada. Deixa eu mostrar para vocês. Tudo arrumadinho, coisa bonitinha. E vou dobrar a roupa agora, que eu tenho muita roupa para dobrar. Vou mostrar para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, não custa nada você se inscrever. Compartilha para todo mundo aí, para chegar para mais pessoas. Deixe aquele like para ajudar aqui o canal, você deixando o like ajuda bastante o canal também, seu comentário. E, pessoal, ative o sininho para receber notificação se é vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h, tá bom? E me siga nas redes sociais, no Instagram, danielefogaça, tá bom? Então, bora para o vídeo. Pessoal, está lotado de roupa, ó. Roupa, forro de cama, ó. Igual eu falei, sempre aqui, pessoal, fica um monte de roupa, né? E a gente, quando dobra, representa que não tem quase nada, né? Mas, então, vamos dobrar aqui. Tem muita coisa para dobrar. Representa que não, às vezes, quando depois é dobrado, mas bora dobrar a roupa, né, pessoal? Tchau. 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 Pessoal, tudo dobradinho. Esses de elástico, eu não sei dobrar direito, pessoal. Esse aqui tem que colocar no cabide, mas todos os jeans, tá tudo dobrado, ó. Agora é só guardar. Terminei, pessoal. Já ficou a cama arrumadinha Guardei tudo no guarda-roupa Deixa eu abrir aqui pra você ver Ó Tudo no guarda-roupa, os jeans Aqui, não dá cala as organizações Mas tá, né? Pessoal, já Peguei e dobrei toda aquela roupa Que vocês viram, tinha muita roupa Pra dobrar, mas já tá toda Dobradinha, agora eu vou começar A fazer o meu almoço aqui, então Não sei ainda bem o que eu vou fazer Mas eu vou mostrar pra vocês E começar a fazer o almoço Que daqui a pouco o mal chega do serviço E vamos lá fazer o almoço, né pessoal? Pessoal, já Coloquei aqui o arroz Tá aqui nessa panela Batatinha Eu vou fazer em Ela de compridinho, eu prendi meu cabelo Só pra não cair aqui, gente E aqui eu vou pôr a carne moída Então aqui eu vou colocar essa carne moída Eu coloquei um pouquinho De tempero já pronto Ainda com isso Tá com a área Agora eu vou deixar ela cozinhar Tá subindo aqui Pessoal, então tá aqui o nosso almoço Já quase terminando Tô cozinhando E ainda o arroz O arroz Batatinha A carne moída E aqui eu vou fazer um macarrão Com alho A gente vai ficar top Gente, o que que é isso? Meu Deus do céu Onde que eu tenho que lavar? Misericórdia Tirei tudo das panelas Coisa que sobrou, né? Gente, o que que é isso? A parte pior Depois do almoço Misericórdia Gente, não é possível Olha isso Meu Deus, gente Olha Aqui tá as marmitinhas que eu fiz Meu Deus, pessoal É agora limpar tudo isso Meu Deus Nossa, fiz tanta bagunça, gente Eu nunca sou tão bagunceira assim Mas hoje eu saí do limite mesmo Vamos limpar, né? Vamos lavar essa louça agora, né? Pessoal Então Arregaçar as manas Ai meu Deus Deixa eu limpar aqui, né? Meu Deus do céu Eu nunca fiz tanta bagunça assim Como fiz agora Matei aqui Pra ter certeza Meu Deus do céu É muita coisa Ficou muito bagunçado Não tem ideia Ó, pessoal A praticidade de papel, toalha Ficou que tá Só pega Surgiu De novo Joga no lixo E tá tudo aqui Agora eu vou Põe na lava-louça O que dá pra colocar Mas a maioria das panelas As coisas eu tenho Eu lavo sempre na mão Vocês já sabem disso Mas é sobre isso, né, pessoal? Igual eu falei Eu não sou de fazer tanta bagunça assim hoje Só que Não teve como Não teve como Não vai ter tanta bagunça Vou colocar aqui na lava-louça Panelas E mais panelas Peguei outra buchinha Essa buchinha grande agora Pra lavar E tô usando esse aqui também, pessoal Tô adorando ele Limpa bem Até as panelas também Que eu coloquei Ele limpa Agora eu vou Agora eu vou Lavar essa unça Tá muita unça Nossa Ele ficou uma bagunça Parece que a cozinha tá imunda Imunda, imunda Imunda E é só desorganização, né Das panelas Sujeira A pia cheia Tipo, dá Uma visão Que tá muito suja E às vezes não tá Pessoal, lembrando vocês Pra quem não é inscrito no canal Caiu de paraquedas Nesse vídeo Tá assistindo Gosta de vídeo De limpeza Rotina Resenha Aqui no canal Tem tudo isso Aguardando por vocês Então já se inscreve Aqui no canal Não custa nada Você se inscrever Deixar o like Deixar seu comentário E compartilhe, pessoal Pra todo mundo Que vocês conseguirem compartilhar Estamos um A dois mil inscritos Eu nem acredito, gente Tamo lindo Também me siga lá No Instagram Daniel Fogaça Lá eu sempre converso com vocês Em tempo real Corre lá, pessoal No Instagram Lá no Instagram A gente está Rumo a três mil inscritos Inscritos Seguidores Meu Deus Eu tinha muita roupa Pra dobrar Vocês viram, né A quantidade De roupa Que ficou Que eu tinha que dobrar Nossa Só que depois de dobrado Representa que É bem pouquinho Bem pouquinho Roupa aí não é Mas sem dobrar Fior, né Então eu vou terminar aqui, pessoal De lavar todas essas panelas Limpar as cooktop De eu ver Mostrar como que ficou Depois, né Limpo é outras coisas Vocês vão ver Mas assim Meu Deus do céu Tá muito cheio Muito bagunçado Aqui essa cozinha Limpar as cooktop Música Tudo limpo, pessoal. Ó, cozinha. Aqui também só tem o notebook lá que eu tô lidando, né? Sofó de cheio, sim. Banheiro também, tudo limpinho. Só tem a toalha pra tirar. Tá tudo limpo, pessoal. Tudo organizadinho, ó. Então, pessoal, já terminei tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acha muito, muito like. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Compartilha pra todo mundo aí da família, do amigo, no WhatsApp, Facebook, Instagram. E, pessoal, ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h. Então, ativa o sininho. Não custa nada pra vocês ativarem. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho